Música Caros estudantes, bem-vindos à nossa aula de práticas para o ensino de Biologia 3, então é a nossa terceira disciplina de práticas e nós vamos dar continuidade aos estudos que a gente já vem fazendo. Eu sou a professora Suzana, vocês já me conhecem e a gente vai trabalhar junto ao longo dessa disciplina. Nós teremos sete temas aqui para serem trabalhados, então na nossa primeira aula a gente vai falar um pouquinho justamente, assim, numa análise bem metacognitiva sobre as práticas de ensino e como elas estão contribuindo para a nossa construção do conhecimento pedagógico, do conteúdo, então a gente vai estudar um pouquinho isso. Na segunda aula a gente vai focar mais especificamente temas abstratos da Biologia, que são muitos, né, mas pensando um pouco nas dificuldades de aprendizado. E daí a gente vem com uma série de aulas de cunho bastante prático, nas quais a gente vai estudar formas de minimizar essas dificuldades. Então a gente vai ter na nossa terceira aula o enfoque na extração de DNA, né, no seu valor pedagógico e nas metodologias. Depois a gente vai estudar um pouco sobre hereditariedade, que é um tema difícil também para ser abordado. E aí a gente passa para o estudo de recursos e estratégias, justamente para falar sobre Biologia Celular e diferentes aspectos da Biologia Celular. E na nossa última aula a gente vai fazer um fechamento mais geral sobre as questões, de novo, das disciplinas de práticas de ensino, avaliar um pouco como foi o nosso desenvolvimento ao longo dessas disciplinas. Não só dessa terceira, mas de todas as disciplinas. Como vocês já estão acostumados, a gente vai ter um trabalho maior a ser desenvolvido durante a disciplina, que nesse caso vai ser uma sequência didática. Então já na primeira semana vocês vão começar a pensar nessa sequência didática e vão ter algumas entregas de materiais. Então eu vou pedir para vocês terem um empenho de sempre, um entusiasmo, porque a gente vai usar essas sequências didáticas, né, aquelas que tiverem bem bacana, com conteúdo bom, para elaborar um e-book, um e-book aqui da nossa disciplina, que vai ser disponibilizado no site Botânico Online. Então, se empenhe bem, né, a gente está falando aqui na disciplina de conteúdos que muitas vezes a gente não consegue acessar e a gente vai fazer nossa sequência didática sobre diversidade vegetal, né, que é um conteúdo que está presente, mas que mesmo assim a gente não consegue muitas vezes acessar. Além disso, a gente vai ter algumas atividades para vocês reproduzirem experimentos ou modelos. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma extração de DNA caseira em casa e também para construir um modelo celular. Além disso, vão ter outras atividades como explorar sites, leituras. Então eu tenho certeza que esse conhecimento pedagógico de conteúdo que a gente vem trabalhando ao longo das disciplinas vai ser ampliado. Espero que vocês gostem da disciplina e bom começo de trabalho para todos nós. Legenda Adriana Zanotto